A polícia militar foi até o local averiguar as denúncias de que havia um cadáver no leito do rio Pato Branco. No local, conhecido como Represa da Brasmec, na comunidade de Passo da Ilha, após uma rápida vistoria, foi encontrado o corpo de uma mulher entre as pedras no leito do rio. A vítima ainda não foi identificada e apresentava ferimentos aparentemente produzidos por faca, mas não é possível dizer qual a causa da morte. Apenas o laudo do Instituto Médico Legal poderá afirmar o que teria acontecido que levou a mulher à morte. Infelizmente ainda não temos a identificação dessa pessoa. Foi constatada essa morte após uma ligação aqui no 190, uma ligação anônima. A polícia imediatamente começou a fazer diligências e foi localizado esse corpo pela polícia militar. Os demais órgãos foram acionados. Esse corpo foi achado ali no rio Pato Branco, as margens do rio Pato Branco, na comunidade do Passo da Ilha. E, por enquanto, apenas temos algumas características desse corpo, onde estão sendo analisados aí para verificar uma possível identificação com alguma pessoa desaparecida. Mas até pelas condições que se encontrava o corpo, acredito-se que não havia passado muito tempo do momento da sua morte até a sua localização. E ainda tem várias informações ainda que estão sendo levantadas. A polícia civil e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. A quem compete agora investigar e elucidar o caso.